Vamos à Agricultura Sustentável com Frederico Olive. Vamos lá, Gleidson! Láudio Batista, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 1º de julho. O quadro Agricultura Sustentável vai trazer em destaque aqui para esta edição uma nova mensagem da Federação Brasileira do Sistema Plante Direto na Palha. O pesquisador Juca Sá trazendo mais informações do que vamos encontrar na semana que vem, de 5 a 8 de julho, lá em Foz do Iguaçu, no 18º Encontro Nacional do Sistema Plante Direto na Palha. Tá certo, João? Então vamos a essas informações na segunda-feira. Estamos de volta. Bom final de semana a todos. Vamos em frente, João! Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, do site Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive e o quadro Agricultura Sustentável hoje traz mais informações sobre o 18º Encontro Nacional do Sistema Plante Direto na Palha, que acontece na semana que vem, de 5 a 8 de julho, em Foz do Iguaçu, no entorno do Paraná, e nós estaremos lá presentes para trazer essas informações aqui para todas as nossas plataformas. Hoje quem vai trazer mais informações sobre os principais temas que vão ser debatidos, apresentados lá em Foz do Iguaçu, é o professor e pesquisador João Carlos de Moraes Sá, o nosso amigo Juca Sá, que é professor e pesquisador e também membro dirigente da Federação Brasileira do Sistema Plante Direto na Palha, participando ativamente da parte científica do processo e ele vai trazer informações do que nós vamos encontrar lá de inovação, de tecnologia e de novos conhecimentos sobre o Plante Direto na Palha. Obrigado pela presença, Juca! Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui podendo colaborar com essa divulgação, com essa iniciativa, num programa sempre muito prestigioso. Esse ano nós estaremos celebrando o nosso jubileu, 50 anos de Plante Direto no Brasil. E só pra vocês terem uma ideia, sabe qual foi e qual é o grande legado que o Plante Direto está nos apresentando? Primeiramente, nós deixamos de erodir, ou seja, de perder o equivalente a 7,1 a 21 bilhões de toneladas de solo. O equivalente, a camada de 0 a 20, de 2,84 a 8,48 milhões de hectares que salvamos na agricultura brasileira. Então, se nós formos levar isso em consideração do que fizemos em relação a carbono, foi uma coisa fabulosa, uma coisa sensacional. Então, o Plante Direto hoje é o sistema que promove, dentro das diversas iniciativas que a agricultura nos proporciona, como um sistema promissor que pode sequestrar, hoje, contabilizados para 2020, quando auxiliamos o Plano ABC, o mapa, vai na construção da nova versão do Plano ABC para 2020, a 2030, e nós da federação enviamos os nossos números, nós estamos considerando que conseguimos, até aquela data, o equivalente a quase 80 milhões de toneladas de CO2 mitigados, somente com o Plante Direto. E projetamos que isso possa chegar, ao ano de 2030, em torno de 150 a 170 milhões de toneladas. Então, o Plante Direto, como uma ferramenta para a produção de alimentos que visa harmonia com a natureza, é uma das principais na questão do sequestro de carbono. Porque nós temos sistemas de produção muito diversos, que permitem, não somente para a região sul, para a região norte, leste e centro-oeste, várias alternativas, que possamos realmente avançar muito nessa questão do carbono e dar uma contribuição muito grande. Muitos especialistas de diversas áreas irão para compartilhar as últimas novidades. Então, será não somente um marco na comemoração dos 50 anos, porém, um marco na apresentação e na abertura de toda essa nossa visão de preservar o solo, a vida e as gerações futuras. Grande abraço a todos. Obrigado, João Carlos de Moraes Sá, pesquisador, professor, dirigente da Federação Brasileira do Plante Direto na Palha e também um dos maiores especialistas em crédito e carbono do mundo, trazendo aí o seu conhecimento, mais informações para aqueles que querem acompanhar esse grande evento que vai acontecer de 5 a 8 de julho lá em Foz do Iguaçu. Tempo e Dinheiro, site Notícias Agrícolas, trazendo essas informações direto lá do evento. Obrigado, Juca, mais uma vez. Bom final de semana para você. Nos vemos em Foz. Lótus Bio Soluções Excelência em Produtividade e Lotos Bio Soluções Lótus Bio Soluções E aí E aí E aí